Em maio de 2000, o Brasil via um dos maiores fenômenos televisivos de sua história. O quadro Retrato Falado, exibido no Fantástico durante oito anos. Encenando histórias verdadeiras de pessoas comuns, Denise Fraga foi a responsável direta por todo esse sucesso. De sorriso largo, simpatia contagiante e talento nato, a atriz, nascida e criada no Rio de Janeiro, tem mais de 20 anos de uma bem-sucedida carreira, que começou no teatro, se estendeu pelo cinema, até a consigração definitiva na TV. O breve história de hoje com a atriz Denise Fraga, que já contou a história de muita gente e hoje vai contar a história dela pra gente. Denise, é um prazer tê-la aqui no Breve História. O prazer é o meu. Como eu te disse, é uma breve história. A gente começa pela sua infância. Olha... Eu vou ler um trechinho que eu queria que a gente começasse sobre isso. Sonhei com Tia Sofia. Eu atendi o telefone de casa e simplesmente ouvi do outro lado da linha a voz mais cálida da minha infância. Denise é Tia Sofia. Era ela, limpa, nítida, igual. O mesmo jeitinho. Começou a falar e a ligação caiu. As conexões com o além costumam ser frágeis. Os sonhos também. Mas acordei com um carinho no peito. Nunca tinha sonhado com ela. Ela, que foi o anjo da nossa infância. Deus não me deu filhos. O diabo me deu sobrinhos. Dizia rindo. Era a mãe de todos os sobrinhos, enquanto suas mães trabalhavam. Olha só o que você foi achar, né? Achei lindo. É uma crônica, na verdade, né? Bem maior você contando um pouco. Eu escrevo... Essa crônica é da revista Crescer. Eu escrevo já... Acho que 10 anos que eu escrevo na Crescer. Eu achei muito bacana. E eu queria que você começasse, então, falando como é que era. Ah, é porque a tia Sofia... A tia Sofia era isso mesmo. Ela era a mãe de todo mundo. A casa da minha infância é a casa da minha bisavó. Que, na verdade, eu chamava de vó. Todo mundo chamava ela de vó. Minha avó Rita. Mas, na verdade, era a minha bisa. A filha dela, a tia Sofia, que não teve filhos. E ajudava a minha avó nas costuras. A minha bisa era costureira. E ajudava ela nas costuras. Então, as duas ficavam em casa com aquela mesa cheia de costuras. E aquela criançada correndo. Minha avó, portuguesa, com aquela régua de madeira de costura, sabe? Falava, olha a régua! E, de vez em quando, sobrava uma régua daqui e lá. Mas era, assim, a casa que eu fui criada. Porque minha mãe trabalhava. Minha mãe é professora. Minha mãe trabalhava. E, durante o dia, a gente ficava lá. E, quando minha mãe chegava a noitinha do trabalho, a gente ia para casa. No Rio de Janeiro? No Rio. Nascida e criada no Rio? No subúrbio carioca. É? Então, a carioca da gema. Um irmão. É, eu tenho um irmão do casamento da minha mãe com meu pai. E uma segunda irmã do segundo casamento do meu pai, que eu convivo pouco. Mas eu tenho uma irmã e um irmão. E seu pai fazia o quê? Meu pai era contador da Petrobras. E minha mãe professora. E conta como é que foi essa infância? Foi uma infância feliz? Foi. Foi. É engraçado. Eu sempre falo que, assim, a minha infância não foi, assim, uma... Eu não me lembro. Eu não tenho essa coisa, essa nostalgia. Ai, que época linda. Porque eu era uma criança muito tímida. Eu vi, eu achei, eu achei isso, eu falei, tímida? Que é incrível, né? Incrível. Eu acho que a minha profissão me ensinou muito, assim, a falar. É? Eu acho que o teatro me salvou. Eu não sei se foi o teatro que me salvou, ou se você achar uma coisa que você gosta de fazer, e que você faz bem, que dizem que você faz bem, eu acho que isso salva um tímido. Eu vi que você queria ser ilustradora. É, eu desenhava. Você desenhava? Eu desenhava. Eu fiz vestibular. É incrível. Parece que eu substituí uma arte por outra. Quando eu comecei a fazer teatro, eu parei de desenhar. Meu filho desenha muito bem. Engraçado. É como se você... Tivesse transferido. É, eu faço de vez em quando, eu rabisco o outro com ele, assim, a gente tinha uma brincadeira de um traço transformar, o outro pega, transforma, mas eu não desenho bem, eu nunca fui boa desenhista, assim, como uma desenhista medíocre. Mas eu fiz vestibular para comunicação visual. Eu fiz dois anos e meio de belas artes, belas artes que não tinha artes cênicas na belas artes do que eu fazia, era junto com a faculdade de arquitetura. Eu fiz comunicação visual que eu queria fazer, enfim, ilustração. Desenhe e ilustração. Como, então, que o teatro entrou na sua vida? Olá? O meu nome é Chente. Olá? Os Santíssimos Deus e seres tu? Na verdade, somos três. O teatro entrou na minha vida porque eu comecei a... Eu fiz vestibular para começar a cursar a faculdade em agosto. E, de repente, você fica com aqueles seis meses livres, porque você passa no... Isso, tem que esperar. Acho que aqui também tem isso, né? Você tem que... Dependendo do número de pontos, você só vai começar em agosto. Então, você fica aquele um semestre livre, de repente, na vida, assim, sabendo que vai começar a faculdade. Então, eu comecei a fazer tudo que era curso gratuito que eu achava. E porque... Eu sempre estudei em escola pública. Minha família era uma família... Não era... Era uma família remediada, assim. Mas não tinha essa de... A grana era curta. Então, a gente... Eu fui atrás de cursos para fazer nesse período. Minha mãe falou, faz todos os cursos de teatro, achar baratinho e de desenho e tal. E cursos gratuitos que tinha na Fundação Calucho e Gubem, que é no Rio. E um amigo meu falou assim, vamos fazer um curso de teatro. O teatro é legal. E eu era super tímida, não tinha coragem de perguntar, assim... A hora para a pessoa do lado. A hora para a pessoa do lado. Incrível. E mais na hora que eu subi no curso de teatro, no primeiro exercício, que era a Sura Berdietjevski que dava a aula. Que ela falou para eu subir sozinha. Eu conseguia... Não é que eu conseguia fazer. Parecia que aquele lugar, alguma coisa me escondia. Não era mais eu, enfim... Uma entidade que marchava ali. Não é, mas é engraçado porque tem gente que acha que o ator se concentra. Tem uma outra realidade que vem... Não, é tudo muito ciente, técnico. Eu acho, às vezes, muito técnico. Às vezes, você fica tomado de uma emoção ou outra. Mas é uma coisa que... Muito na sua rédea, né? Mas é engraçado porque eu tenho muito mais vergonha, assim... Do dia a dia. Do petit comitê do que se eu estiver ali fazendo para o público. Mas eu também acho que eu também... Eu só tenho a profissão que eu tenho porque eu pego um texto, eu partituro, eu vejo como eu vou fazer aqui, como eu vou fazer ali. Esse negócio de chegar e ver qual é, de improvisar com um monte de gente me olhando, não é comigo. Porque essa profissão eu só faço porque eu bordo... O meu grande barato com o teatro é pegar um texto... Tem uma frase que eu gosto muito, que é o teatro faz a palavra pular. Eu gosto de fazer a palavra pular. Eu gosto de fazer a palavra que está morta numa folha de papel chegar até as pessoas. Isso é muito bacana. Quantas vezes, Niki, eu já te pedi para não colocar as xícaras de porcelana na máquina? Por que não? Por que não? Quem sabe, quem sabe elas não ficam limpas colocando na máquina? Não, Niki, elas quebram na máquina. Me fala aqui uma coisa, você fez esse curso de teatro, se encantou, se apaixonou, foi fazer o curso de... na faculdade? Aí, quando começou a faculdade, eu comecei a faculdade e não tinha mais horário para eu fazer o curso, porque era na Ilha do Fundão, no Rio, super complicado. Achei um curso aos sábados com o Cláudio Correia Castro, que foi uma pessoa fundamental para eu ser atriz hoje, porque eu me lembro que ele falou para mim, eu esse curso aos sábados, que tinha uma montagem no final. No final, todo mundo estava fazendo prova para a escola de teatro Martins Pena, que é uma escola profissionalizante, onde eu me profissionalizei, e ele falou, você não vai fazer o teste? Porque eu falei assim, não, mas isso aqui não é para mim, é só um hobby. Ele falou assim, você precisa se profissionalizar. Você está fazendo... eu me lembro que ele falou, você está fazendo o monstro antes de ver. E eu fui e fiz a prova, era uma prova super difícil, porque era uma seleção de 350 inscritos para 15 vagas, e eu passei. E eu falei, bom, eu acho que querem que eu faça isso. Eu estou achando que... Aí eu comecei a fazer as duas coisas juntas, a faculdade durante o dia e a escola de teatro durante a noite. Aí chegou uma hora que a escola de teatro tomou conta, porque eu tinha que ensaiar coisas à tarde, comecei a faltar na faculdade. Uma hora, morrendo de culpa, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, me desculpa, mas eu vou trancar a faculdade. E aí ela falou, não, tenta. Minha mãe foi super... Sua mãe te deu força, Denise? Minha mãe foi sempre muito bacana, assim, porque minha mãe ama teatro. Eu falo que a atriz tinha que ter sido ela. Ela ama teatro até hoje, ela vai muito mais a teatro do que eu, porque ela vai a teatro toda semana, ela faz parte dessas bães das senhoras do Rio de Janeiro. Ela vai a teatro a beça. Que ótimo. Ela ama isso. E aí ela me deu uma força enorme para eu continuar. E aí você fez essa escola? Aí eu fiz essa escola, me formei na Escola de Teatro Martins Pena, que é uma escola, a escola gratuita, a escola estadual, a primeira escola de teatro gratuita da América Latina. Jura? É uma escola super antiga, é linda no Rio de Janeiro, a Escola de Teatro Martins Pena. Eu tenho o maior amor por ela. Delana, conta para a mamãe qual o segredo para entrar nesse quarto. Eu saí da escola e fui trabalhar com o Grupo Tapa. Depois de dois anos eu saí não querendo mais aquilo, porque eu tinha sido muito infeliz ali. Jura? É, foi ruim, eu estava infeliz, a gente não ganhava dinheiro, tinha uma certa pressão familiar para eu arrumar um emprego, enfim. Aquele teatro lá que não dá dinheiro nenhum, o teatro é um negócio que demora. Porque ela, você mexe com o teatro, né? É, não, e a pessoa que você faz, é louco porque você fala, você é atriz há muito tempo, você fala, eu sou atriz, o que você faz? Eu sou atriz, que novela você faz, né? É muito louco como as pessoas não conhecem, por isso que eu acho que eu fiquei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, São Paulo é uma cidade que tem uma autonomia, o ator, tem atores que viveram a vida inteira só sendo atores, né? Lá tem isso mesmo. E nunca apareceram na televisão. É verdade. E pagaram suas contas com isso, sempre, né? E ótimos atores. Aí eu saí do grupo Tapa. Estava infeliz. Isso, eu fui. Não ganhava dinheiro. Fiz um teste para ser aeromoça. Quando me chamaram para ser aeromoça, eu já estava ensaiando outra peça. Você fez um teste para ser aeromoça? É, porque eu tinha um inglês razoável, eu fui fazer uma entrevista lá, que minha tia tinha um conhecimento na Varig. Aí eu fui fazer uma entrevista lá, tirei uma foto de blazer. E aí? Só que quando me chamaram para uma nova entrevista, eu já estava ensaiando uma peça e eu não fui. Não foi? Foi esse meu novo grupo. Porque por um curto espaço de tempo eu desisti. Você desistiu? Eu desisti. Você foi contaminada pela... Porque daí esse começo é difícil, né? É, esse começo é muito difícil, mas assim, eu adorava. Mas logo depois, assim, é por isso que esse grupo foi tão importante para mim. Chamava City Teatro. Foi esse grupo de ex-alunos da Martins Pena que a gente, todo mundo falou, a gente não pode parar. Vamos fazer nós. Nós vamos continuar esse papo sobre o ofício no segundo bloco. É rapidinho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Feliz Tchau, tchau.